De acordo com o novo mapa de risco, 30 municípios estão em risco extremo. Nessas cidades, os postos de combustíveis, antes com horário limitado às 8 da noite, passam a funcionar sem restrição. Nessa semana, por causa do feriado de Tiradentes, na quarta, o sistema Transcol funciona somente para os trabalhadores da saúde e haverá mudança no funcionamento do comércio. Nós temos um feriado na quarta-feira. Então, o comércio no risco extremo funciona de quarta, quinta e sexta. Como tem um feriado na quarta-feira, e feriado, naturalmente, nós não temos transporte, quando tem risco extremo, a gente não tem transporte nem sábado, nem domingo, nem feriado. Não tem comércio, não tem atividade econômica, que é um feriado nacional, dia 21 de abril, então, quarta-feira, feriado nacional, não temos atividades econômicas e sociais e não temos ônibus. Então, nós vamos autorizar, especialmente e extraordinariamente, o funcionamento das atividades terça, quinta e sexta. Terça, quinta e sexta. Então, o que seria quarta, quinta e sexta? Vai ser terça, quinta e sexta. Nós estamos mantendo os três dias de funcionamento do comércio para que a gente possa manter também o oxigênio para as atividades econômicas no Estado do Espírito Santo. Tem sido uma preocupação nossa a gente manter o controle da pandemia e também dar um oxigênio para quem tem que, naturalmente, sobreviver das atividades econômicas. Já nos municípios, em risco alto, o governo permitiu o atendimento individualizado dos professores aos alunos. Risco alto, estamos permitindo, a partir da semana que vem, o atendimento individual. O professor atender um aluno, está marcado, com hora marcada, está um atendimento individual. Risco moderado é atividades presenciais e remotas. Quem quiser ir na atividade remota, quem quiser ir na presencial, pode ir para a escola. Mas, então, a mudança que tem é a mudança no risco alto, que era só a atividade remota. Nós estamos também permitindo que o professor possa fazer atendimento individual a seus alunos. Nos nove municípios que estão em risco moderado, não houve mudança nas medidas e as atividades funcionam com flexibilizações. Esse aumento no número de cidades fora do risco extremo, de acordo com Casa Grande, se deve aos resultados da quarentena no Estado. A pressão nas ruptas do Pé diminuiu um pouco, que nós não estamos, nós estamos com índice de ocupação de lei de TI acima de 90%. Então, assim, nós estamos dizendo que a quarentena está produzindo um resultado, está diminuindo a pressão. Mas, ainda assim, a transmissão do novo coronavírus está alta no Espírito Santo. Cada 100 infectados transmite a doença para outras 150 pessoas. Uma das causas para esse descontrole na contaminação é o baixo isolamento social. A cidade da Serra tem apresentado os menores índices. 43% da população está em casa. E os maiores números totais de mortes. Analisando os indicadores da pandemia da Covid-19 no Estado do Espírito Santo, a gente identifica que o município de Serra apresenta o maior número de casos confirmados, até o momento, com 51.933 casos confirmados. Depois de Serra, vem o município de Vila Velha, com 51.705 casos confirmados. Esses dois municípios se destacam também no número de óbitos. O município de Vila Velha vem em primeiro lugar, com 1.128 óbitos pela Covid-19 e o município de Serra vem em segundo lugar, com 1.023 óbitos pela Covid-19. Esses municípios são os municípios mais populosos do Estado e tendem a apresentar, em números absolutos, os indicadores mais elevados da pandemia. Quando o assunto é a proporção de mortes por cidade, a capital lidera. Analisando os municípios mais populosos do Estado do Espírito Santo, municípios acima de 100 mil habitantes, o município com a maior taxa de mortalidade pela Covid-19 é o município de Vitória, a capital, com 25,99 óbitos para cada 10 mil habitantes. O município de Vila Velha, nesse ranking, fica em quinto lugar, com uma taxa de mortalidade de 22,5 óbitos para cada 10 mil habitantes. E o município de Serra vem em sétimo lugar, com uma taxa de mortalidade de 19,4 óbitos para cada 10 mil habitantes.